Cássio, eu só vou apoiar quem me ajudar. Não é interesse por dinheiro, não, Cássio, mas eu não vou apoiar de graça. Eu tô precisando fazer uma cirurgia, minha cirurgia é 15 mil. Se nenhum senador, deputado federal, estadual e senador não sair o papel, igual você fala, o papel, Cássio, eu não voto pra ninguém, não apoio ninguém, porque de graça, Cássio, eu não vou apoiar. Eu tô precisando fazer uma cirurgia, aí é só, é, só vem com conversa mole. Eu não vou, porque Deus, quando você fecha com um candidato, você tem que dar voto pra ele, Cássio. Então, eu queria que juntasse nós tudo e vou apoiar um candidato só, mas que saísse o papel, né, Cássio?